Pode falar com a gente aí, Marcos. Ô, Lores, nós estamos nesse momento, olha só, aqui no hospital. A gente vê o momento do reencontro das meninas com os familiares aqui no Hospital Municipal de Goianápolis. Momento de muita emoção, o pessoal bastante emocionado, as meninas chegaram agora há pouco. Olha só, aquela lá é a menorzinha, a maior também. Elas já estão aqui no hospital, já estão recebendo os atendimentos aqui. Elas foram encontradas agora há pouco, notícia urgente, informação em primeira mão aqui no Balanço Geral. Elas estão nesse momento recebendo atendimento médico aqui no Hospital Municipal de Goianápolis. Olha só, a maiorzinha de 11 anos, ela que inclusive foi apontada como uma heroína. Já já vou explicar para vocês exatamente o porquê disso. A polícia está aqui, isso porque, ô, Lores, elas acabaram de chegar aqui, foram alimentadas, estão recebendo os devidos atendimentos, os familiares estão aqui. E olha, Lores, inicialmente a informação é que elas estavam em um pesquipague, mas estavam próximas a um pesquipague. Elas estavam em um local de mata fechada. As primeiras informações que nós apuramos aqui no local é que elas estavam, elas fizeram uma espécie de cabaninha no meio da mata, num local de difícil acesso. A avó, ela chegou aqui bastante debilitada, desorientada. Uma informação que a gente recebeu, inclusive, é que ela não estava andando. E aí, a maior, a criança maior, a Isabela, de 11 anos, ela foi apontada como uma grande heroína. Isso porque ela deixou a irmã menor junto com a avó, e aí ela saiu do local, foi próximo a um riacho ali, andou um pouquinho em busca de ajuda. Por isso, ela foi encontrada pelas equipes de busca, e aqui os familiares estão, né, trazendo a documentação. Está todo mundo bastante emocionado ainda. Depois de uma semana de muita tensão, muita preocupação, a gente acompanha o desfecho desse caso. Portanto, as meninas e a avó acabaram de serem encontradas, foram trazidas aqui para o hospital. A gente vai tentar informação, mais informações com a polícia, para tentar entender um pouquinho desse caso. Major, licença, a gente está ao vivo aqui no Balanço Geral, o senhor pode falar com a gente? Vamos conversar aqui com o Major Jasper. Major, conta para a gente, olha só, só um instante, o pessoal está ali, acompanhando. Major, chega para cá, conta para a gente, qual era o local exato onde essas meninas estavam juntamente com a avó? Elas estavam na zona rural, a zona rural de Guanabos é muito grande. Do local que foram encontrados os vestígios, ela, na quinta-feira, a gente estava fazendo varredura desde aquele dia, e estendemos a área em direção ao BR-153. Pegamos os policiais de folga, que conhecem bem a região, e fizemos a varredura hoje em um lapso mais aberto. Aí conseguimos lograr isso, encontrar ela perto do ribeirãozinho, já bem debilitado, a senhora estava bem debilitada, já não conseguiu mais levantar. As crianças também bem cansadas, mas graças a Deus, sou outro que está do bom de saúde. E a criança maior, a Isabela, de 11 anos, é apontada como uma grande heroína, né? Porque ela deixou a irmã menor ali juntamente com a avó, e foi andando um pouquinho mais em busca de ajuda? Foi, foi, ela conseguiu, ela ficava um pouco mais distante, andava um pouco mais, e cuidando, como uma protetora mesmo da criança menor e da avó, que já estava bem debilitada. Eles estavam em uma espécie de cabana, eles improvisaram uma cabana ali? Eles improvisaram com galhos velhos, folhas, improvisaram cobertura para poder ficar durante a noite. Qual que é o estado de saúde delas neste momento? Como é que elas foram encontradas? Bastante sujas? Sujas, cansadas, com fome, sede, mas o estado de saúde é bom. A avó é um pouco mais debilitada, como eu já disse, mas as crianças estavam bem. Já deve ser liberado logo, logo com os pais, e a mãe vai ficar um pouquinho mais com atenção médica especial. A avó, ela explicou o porquê disso? Como é que estava a situação dela? Ela estava em estado de surto? Não, ela está em estado de choque, ela não está falando muito sobre a ocorrência, e também não estamos forçando nesse momento agora de fragilidade, uma informação maior. Com o tempo a gente pega mais informação com ela. Major, uma semana de buscas intensas, sei que todo mundo tem família, todo mundo torcia para um final feliz. Qual que é o sentimento dos senhores e de toda a equipe agora? Ah, de alegria e felicidade, que é uma missão dessa, estava todo mundo agoniado, um compromisso muito grande, a tropa de Goiânia veio dar apoio, o pessoal do BOL, o pessoal do Canil, o bombeiro de Anabros veio dar apoio também com os cães, e a gente conseguiu lograr isso, encontrar todas essas com saúde, foi muito bom, gratificante. E o mais importante. Amém, é importante. Muito obrigado pela entrevista que é ao vivo no Balanço Geral, parabéns pelo trabalho. Ô Luares, a gente continua aqui acompanhando, para quem está chegando agora no Balanço Geral, as meninas que estavam desaparecidas juntamente com a avó foram encontradas agora há pouco na zona rural de Goianápolis. Ô Luares. Daqui a pouco, Marcos Guimarães volta trazendo aí mais informação, Leonardo Gonçalves também está na cidade acompanhando, daqui a pouco mais detalhes sobre essa ocorrência, há mais de uma semana a avó e as duas netas estavam desaparecidas.